Agora fazendo um chat aí com vocês, foi muito legal Eu queria agradecer a todos que estiveram lá Confiram por aí o nosso CD novo, o CD do Angra Que é o Aqua E a gente está em torneio aí pelo mundo E espero que a gente passe pela sua cidade Isso aí E esperamos ver vocês também em todas as nossas redes sociais No nosso site www.angra.net Ou você entrando lá, você vai ter o link Para todas as redes sociais que a gente está E a gente vai tentar entrar mais vezes no app Para conversar com vocês Valeu E a gente vai ter o link